E aí gente, tudo beleza? Primeiramente eu quero mandar um abraço para o Junior Dom e para o Robert e mandar um beijinho para a Bela também. Então vamos iniciar esse vídeo e vou estar mostrando como fazer a D3 solo, duo e trio. Na minha opinião é uma mais mordifícil, principalmente também porque eu não tenho equipamento extremamente adequado, tipo eu não tenho oração 99, tudo bem que eu tenho a T92 de milha, tenho foice, tenho kitnose, mas não tenho limitless, não tenho ZGS, então assim, complica um pouquinho. A gente vai iniciar onde está circulado de vermelho aí, tá? Majoritariamente o Recife é só split, mas nos bosses e em alguns mobs você vai estar trocando para outra play. Ok. Bom, queria dizer também gente, não sou eu que desativo os meus comentários, tá? Eu sempre deixo ativada, a configuração é sempre ativada, mas o YouTube passa 5 ou 10 minutos, eu olho e tá tudo ok, passa 5 ou 10 minutos e ele desativa. E às vezes assim, parece que não vai, depois eu só vejo depois de mil anos. Então se isso acontecer com esse vídeo, me dá um toque aí nos comentários de algum outro vídeo meu, qualquer coisa assim que eu reativo, tá bom? Valeu. Bom gente, é muito básico, tá? Essa parte é igualzinha, solo do trio, você só tem que ir matando os mobs, isso até chegar no Leviathan, então vou até dar uma adiantada no vídeo, tá bom? Onde tiver muitos mobs, você pode estar usando o seu meteoro, se você tiver de melee, tsunami, se você tiver de meige, ou... é, chinchompa, obviamente, se você tiver de ranged, né? É, que você vai limpar rapidinho esses mobs, tá bom? Vou dar uma adiantada aí. Vamos lá gente, se você tiver de ranged, esse aí, esse cara de escudo, vai bloquear bastante suas chinchompas, tá? Já tô avisando. É... Bom, a gente vai matar esses zumbis e aí já vai tá bem perto ali do... do Leviathan Crustace, que é o boss mais fácil da masmorra, apesar de ter hitkill, né? Enfim, é... nessa parte... é... já vou explicando. É opcional, você pode iniciar de solo split, anti ranged, se você ataca de longe, ou... é... anti melee, se você ataca de perto. Assim, eu prefiro deixar o solo split, ele nem bate direito, a não ser que você tome ali uma porrada do hitkill dele, então... é bem safe ficar de seu split, eu costumo ficar. Aqui você tem que guardar sua adrenalina, por quê? Porque você não vai dar rebank pra matar o Leviathan Crustace, tá bom? Então, guarde sua adrenalina, pode estar usando seus recursos, 50% sim, mas sempre deixe um mob pra você tá recuperando a adrenalina. Então... é... vamos lá. Tome sua velha, tome tudo bonitinho, é... coloque tudo que você tiver pra dar dano nele. Eu costumo começar de foice, como eu tô de melee, porque ele vai dar o cusparão ali. Então, eu prefiro não arriscar. Ó, eu fico aqui no canto de uma vez. Taca o bleed ali com assalte. Pronto, eu dou um furacãozinho. E... já vou pro meio, tá vendo? Aí, já troco pra ketinose. Bom, galera, o esquema desse boss é bem simples. A primeira coisa que ele vai fazer é o cusparão. Depois você vai pro canto, tá? Pra você não tomar o hit kill dele. Cês viram que eu tomei um ali. E vai desviando. O lado que ele for com a cabeça, você vai pro outro lado. Ele vai fazer isso quatro vezes. Depois da quarta vez que ele fizer isso, ele vai... vai se esconder e vai pro outro lado da sala. Se você tiver duo ou trio, provavelmente ele nem vai ir pro outro lado. A não ser que você não tenha muito dano. Mas... se for o caso dele ir pro outro lado, ó, vai terminar isso aí. É, ele... entre as cabeçadas, né, ele sempre coloca... dá dois ataques básicos. Então, você pode contar isso pra você ver quando ele vai dar a cabeçada de novo. Ó, um ataque básico que ele me deu. Dois ataques básicos. Agora ele vai entrar pra caverna ali. Pra você atravessar essa parte, o ideal é você usar liberdade ou antecipação. Porque ele pode te estunar ali no meio, tá? Então... Como eu tava ali sem poção da adrenalina, só dei o meu 100%. E só bater. Só bater e desviar da cabeça, que pronto. Você já vai passar desse boss. Ele é, assim, um boss bem tranquilo de ser feito, tá? Mesmo que você não tenha muita dano, você vai conseguir fazer ele. Porque ele é um boss bobão, sabe? Olha ali, como ele é bobão. É bobão. Então você vai passar dele. É só andar que você não vai morrer. É... Bom. Passando daí, a gente já chega ali na... Na parte que começa a complicar o Recife. Mentira, não complica tanto não. Só mais pra frente que os mobs começam a bater mais. Por enquanto, eles não batem tanto ainda, tá? Quando eu começar a usar o Ant-Me, ele vai ser a parte que eles vão bater mais. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo aí também. Pra gente chegar na parte que interessa. Bom, gente. Nessa parte aqui, o que acontece? A gente tem que matar esses magos, tá vendo? Um só. Escolha um. Tem outro do outro lado. Você escolhe qual você quer matar. Matou, você pode matar esses três caras que estão ali na porta. Se você tiver um ataque que dê bastante dano, essa é a hora pra você usar, tá? Um ataque em área. Pra destruir eles logo. Eles usam escudo, então eles são bem chatinhos de matar. E, enfim. Assim que matar, você vai liberar a porta. A gente vai estar saindo ali de onde está circulado em vermelho, tá? Como a gente está solo, vamos ter que ativar os dois artefatos sozinhos. Se você tiver duo ou trio, o seu duo ativa um artefato e você ativa o outro. Pra liberar a próxima parte. Vocês vão ver aí agora. Eu costumo usar anti-milho nessa parte. Não é necessário. Você pode deixar o soul split, porque eles não batem tanto aqui. Mas eu prefiro já deixar o anti-milho nessa parte. Pra não tomar muito sangramento. Aqui, gente, ó. Vou ativar um artefato. E vou lá do outro lado ativar o outro artefato. Ó, tem mais um mago ali. A gente tem que matar os dois, como tá solo, né? Essa parte é bem mais ágil do trio. E ativa o outro artefato. Depois de ativar isso, a gente vai pra uma parte ali que recebeu a atualização. Antigamente, as pessoas usavam anti-ranged e devoção aqui. Pra não tomar o dano de uns carinhas que ficavam ali em cima de você. Mas eles não existem mais. Então, eu gosto de deixar anti-milho e usar um devoção. Porque esses caras ali, que são tipo gorilões, tá vendo? Eles batem muito forte. Muito mesmo. São terror... Terror das profundezas, né? Terror do mar, eu acho o nome deles. Enfim, eles batem muito. Então, o ideal é você estar usando o seu anti-milho aqui. Claro que você pode deixar o soul split, mas... Aí eu não me responsabilizo também. Deu um bladed dive, pra não atrair o outro terror ali do mar. Aqui você pode estar botando o soul split novamente. Dei a taquinha área, matar esses caras. Cuidado que eles dão sangramento em você. Pode estar usando liberdade pra tirar o sangramento. Se você quiser, né? Aqui você dá uma arrancada. Tem que mirar bem, porque ali é fácil errar arrancada, tá? E aqui a gente mata esses dois magos e as duas caveiras grandes, que estão perto ali, tá bom? Você pode estar usando o meteoro, eu acabei não usando porque eu me embolei. Mas é interessante você usar um meteoro aqui. Se você tiver de milho, uma de tsunami ou chinchompinhas, né? Chinchompas pra rinja é basicamente pra qualquer coisa que você for fazer aqui no Recife. Enfim, matando, abrindo ali a porteira, né? Vocês podem ver que abriu. Vocês vão pro retiro novamente. Vão dar redank. Vão se preparar porque chegou o Tarakete. Que é um bicho que pode ser muito demorado ou não. De milho, pela minha experiência, tá? Minha experiência é que de milho é muito mais fácil. E muito mais rápido. Eu fui de mage, eu fui de ranged, e demorou muito pra matar ele. Tipo, coisa de 7 a 10 minutos. Então, assim, tudo bem que eu também não tenho a melhor coisa do mundo pra essas classes. Mas eu senti que de milho é mais fácil fazer ele. Então, tô de demônio estripador. Não deixe de ir de demônio estripador, tá? Também é importante. A gente vai agora enfrentar o Tarakete, ó. O Tarakete, ele ataca de mage e de ranged. Então você tem que estar sempre prestando atenção nele. Ele sumona portais e ele sumona mobs grandes que vão te bater muito. Então, e ele também recupera vida. Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse boss, tá bom? Bom, uma coisa que é muito recomendada pra esse boss é ter, se você for major, range de táticas de susto. Que é um codex bem baratinho que você compra ali no MG. E você dropa lá nos terrores das profundezas. Se você tiver de milho, usar o chute nele, ó. Vocês vão perceber, assim que eu terminar o combo, eu vou usar o chute nele. No caso, se você tiver de major range, você vai usar o... O codex, tá? Enfim, é... Ó, dei o chute. Mandei um quadrado com ele pra trás. Quando ele fica no 200k de vida, ele passa pra próxima fase. Que ele vai sumonar o primeiro mob gigante dele. O primeiro zumbizão. Nasceu o portal? Mata o portal, porque o portal dá muito dano se ficar vivo, tá? E também sumona vários esqueletos. Ó, o Terakete, ele ataca de mage e de ranged. Quando ele tá com a rapidez ali em volta dele, como vocês podem ver, ele tá atacando de ranged. Quando ele não tá com essa rapidez, tá atacando umas bolas de fogo, ele tá atacando de mage. Então, você sempre tem que tá olhando isso, tá? Tente não deixar esqueletos pra trás. Eu deixei um, porque não me importei muito. Ele, ó, matei ele agora. E agora, ele vai sumonar o zumbi grandão. Se eu não tivesse dado o chute nele, ele ia sumonar o pequeno primeiro e ia ser mais difícil. No fim das contas, tá? Bom. Iniciando aí, dê todo o dano possível no grandão, tá? Esquece os esqueletos um pouco. Porque enquanto o grandão estiver vivo, ele vai sumonar esqueleto. Então, esse é o problema desse grandão. Não é nem o dano que ele te dá. É que ele vai ficar sumonando esqueleto, esqueleto, esqueleto. E aí, quando você ver, você vai tá tomando muito dano. Então, mate ele rápido. Depois de matar ele. Você pode dar uma limpa nos esqueletos se você quiser. E volta já pro tarakete. Se o tarakete sumonar portal, foque o portal. Bom. Vamos sair batendo nele. Ele vai ir pra próxima fase novamente com 200k de vida. Então, tá usando todo o seu dano. Ó, é bem simples, tá vendo? Antes de mede, quando ele ficar com a rapidez, é porque vai dar ataque de ranged. Foque o portal, porque vai sumonar esqueleto. E vai te dar um grande dano se você não matar o portal. Então, vai fazendo isso. Ó. Ataque em área. Também bate no tarakete. E deixa ele com 200k de vida aqui, ó. Antes de ranged. Tá vendo? É bem simplesinho. Ó. Uma porradinha nele e acabou. Enche a sua adrenalina nessa parte, tá? Porque aí você pode dar um solzinho. Pode dar também o seu 100% de milho. Pode dar rapidez. Depende da sua classe. E aí, você vai dar ali, ó. Igual eu. E pronto. Foque somente o tarakete, tá? Se você achar que você tem dano pra isso. Se você acha que você não tem, pode matar o pequeno também, tá? E agora, uma coisa muito interessante. Eu curto ficar bem perto do tarakete nessa parte com qualquer classe. Por quê? Ó. Quando ele vira anti-ranged. Vocês vão ver. Ele vai virar anti-ranged. Vai passar dois segundos e ele vai sair a fileira. Aqui, ó. Anti-ranged, ó. Dois segundos, falou. Sou mestre da morte. Então, você corre pra trás dele. Isso funciona com qualquer classe. Correr pra trás dele, você não vai tomar a fileira. Do outro, e ainda é melhor você ficar perto dele. Porque se o seu amigo estiver longe, ele pode sumonar esses zumbizinhos. Não é zumbi, sabe? Essas almas. Num local que você não vai estar preparado. Então, pode ir em você. É por isso que você tem que tomar muito cuidado. E eu aconselho a ficar bem perto dele. Se você acha que você não tem dano, destrua aquele portal. Mas muito provavelmente, assim, do altrinho, nunca destrua esse último portal, tá? Porque ele não vai explodir, pode ter certeza. Agora, solo, talvez seja o ideal destruir sim. Se você achar que você não tem dano. Se você acha que você tem, pode ignorar, tá? Igual eu fiz ali. Pode somente matar o Tarakete. Nessa parte eu gosto de botar Anti-Mage. Porque eu acho que os bichos batem muito de Mage. Normalmente as pessoas usam só o Split. Mas eu prefiro usar Anti-Mage aqui. Agora a gente mata esse único Calgrerion. Não precisa se preocupar com mais nenhum mob. Só o Calgrerion. E na próxima parte, eu costumo deixar Anti-Mage e Devoção. Pra passar pelos outros Calgrerions. Também não é obrigatório. Eu faço isso porque eu acho mais fácil. Ó, dei meu Devoção. Pronto, partindo. Aí, Bladed Dive. Aqui a gente tem que matar esses dois, é... Esses dois Magos, tá vendo? Mata os dois pra liberar a próxima parte. Pode ignorar tudo o resto. Ignora essas Caveiras. As Caveiras normalmente são super ignoráveis, sabe? Só no final que elas não vão ser ignoráveis. Então... Olha, mate esse outro... Esse outro Mob. E só a seguir. Que eu mate de novo esse Mago. São quatro Magos nessa parte. A gente já matou dois. Esse é o terceiro. E esse é o quarto Mob que a gente tem que matar. Assim a gente já libera o Prespício. Ó. Vamos pro lado o Prespício. Gente, esse não é um vídeo que incentiva nada, tá? Mas você tem que pular o Prespício nessa parte. Enfim, a gente vai sair daquela parte ali que tá um círculo vermelho. E vai continuar seguindo pela Masmorra. É... Vamos lá então. Cuidado pra não atrair minibosses, tá? Sempre tenha muito cuidado. Bladed Dive sempre é uma boa pedida pra você não atrair esses minibosses. É... Aqui você pode estar trocando já pra Soul Split. Usando o seu Meteoro, se você quiser. Tsunami, qualquer coisa nesse sentido. Pode estar usando. E muito cuidado com as próximas duas caveiras que vocês vão ver. Porque elas batem muito, tá? Eu costumo deixar Anti-Mage nelas porque eu acho que elas batem demais de Mage. Se não é obrigado também, pode botar seu Soul Split. Mas eu acho que não vale a pena não. Eu prefiro realmente deixar Anti-Mage nessa parte. Então... Ai, desculpa gente. A gente mata ela. E segue. Tá? Pode dar seu Ombrada, Bladed Dive, qualquer coisa aí. Pra chegar mais rápido. É... Coloque sua foice. E foque esses caveirões. Eu deixei uma pra trás porque eu não vi ali, né? Essa caveira fica escondida. Eu acabei não vendo. Mas assim... É muito parecido do Outree. No Teraket, você... Do Outree pode estar ignorando o Grandão. Se você quiser. Apesar de você vai tomar muito dano, né? É... É mais safe não ignorar o Grandão, tá bom? Enfim... Vou batendo nos mobs. Vai destruindo. Que a gente já tá quase chegando no Embaixador. Aqui, o ideal é você dar um Bladed Dive pra não atrair aquele mini-boss. Porque ele bate, tá? Ele bate bastante. Então, dê o seu Bladed Dive aqui. E pronto. Mate os mobs. Tamo chegando agora no Embaixador. Esse bicho, cara, é muito doido. Eu já aviso pra vocês. Principalmente solo. Ele é louco demais. Então, tomem muito cuidado com ele. Do Outree, provavelmente você vai esquipar a parte mais cedo, né? Tipo, ele não vai fazer todas as mecânicas e já vai ficar com 550 de vida. Ou não. Mas é provável. Então, fique de olho, tá? Quando ele chegar em 550 de vida, ele vai soltar as bolinhas e o raio que vocês vão ver ali. Como eu tô solo, eu não vou esquipar. Então, ele vai fazer todas as mecânicas dele. A diferença de solo e trio aqui é simplesmente a velocidade que você vai matar os bosses, né? Vai esquipar algumas mecânicas, vai fazer algumas coisas assim. Mas é basicamente a mesma coisa, beleza? Chegamos no Embaixador. Inicia de Anti-Mage, tá? Se você não tem Vingança ou Disrupt Shield, inicia de Anti-Mage. Pode botar uma Devoção agora. Eu não coloquei. Dê todo o dano possível nele, tá? Eu de Mille. Umbrada. Sangramento. Não esqueça de botar a Bomba de Vulnerabilidade nele. Eu gosto de usar uma Excalibura nesse momento pra me curar. Então, eu expomo também o especial do Demônio Estripador pra poder passar mais rápido dessa parte. Ó, Bladed Dive. Umbrada. Volta nele. Pode dar um sangramento nele se você conseguir agora. Mas não deu tempo. Ó, sumonou o portal ali, tá vendo? Sempre que ele sumonou num portal, ou que ele coloca a barra embaixo da sua cabeça, acho que vocês conseguiram ver, né? Ele vai botar de novo daqui a pouco. Significa que ele logo vai dar o ataque de Mage ou Mille, que tira 5 mil de vida, o de Mille, aproximadamente. E 3 mil de vida, aproximadamente, o de Mille. Ó. Tá vendo o de Mille aí? Você pode dar ressonância nele. Ou então você pode simplesmente trocar pra Anti-Mage quando ele tiver vindo. Então, quando a barra chega no final, significa que vai lançar essa poça roxa aí. O ideal aqui, se você tiver de Mille, é usar o seu 100%, tá? Pode estar usando, ajuda muito. Se você tiver de Mage, usa o Metamorfose. Se você tiver de Ranges, o ideal é o especial da ECB. Como nem todo mundo tem, dá pra fazer também. Mas você pode estar usando o Demônio Estripador, tipo, tomando um golinho ali da Devota Espiritual, pra ele dar um hit a mais na bolinha, pra te ajudar. Eu sempre tomo também, nunca se sabe o que pode acontecer. Então, eu costumo destruir 5 bolinhas e deixar a última, que eu já vou pegando a adrenalina no embaixador. Ó, já vou ir correndo pra perto dele. E eu não curto usar escudo nessa parte. Eu sei que é meio louco, mas eu não curto. Então, eu simplesmente uso um Debilitação, tá? Com um Furor da Vitalidade, pra eu não ter que usar escudo. Ó, usei Debilitação, Furor da Vitalidade, não tive que usar escudo. Aqui, você tem que usar o seu 100%, tá bom? Se você quiser passar em um ciclo só. Use seu 100%, use todo o seu dano. Porque senão, você não vai conseguir passar em um ciclo. E aí, assim, não tem problema nenhum não passar em um ciclo, sabe? O único problema é que você vai ter mais mecânicas do embaixador. E vai ser mais trabalhoso matar ele, no fim das contas. Ó, lançou o Buraco Negro. Ela vai me dar o ataque. Tá vendo? Ah, claro, eu esqueci de avisar. Como parar o Buraco Negro, você tem que stunar ele, tá? Você usa uma habilidade de stun nele, pra parar o Buraco Negro. Porque sem isso, o Buraco Negro vai explodir. Você não tem como destruir o Buraco Negro, sem ser com stun. Então, olha, ó. Aqui eu dei um mole do caramba. Porque eu fiquei com medo de não passar de fase, de girar de novo. Então, acabei tendo que usar foice nessa parte. Não façam como eu nessa parte. Bom, enfim, não comprometeu a kill, pelo menos, né? É... Então, ali, ó. Deixa sua vida baixa nessa parte, até porque o Serio vai te curar. E não vai ter nada de muito que vai te matar nessa parte também. Então, o Serio me curou. Daqui a pouco eu vou tentar usar o Excalibur de novo, tá? Fique de olho, porque daqui a pouco você vai poder usar o Excalibur de novo. Ó, essa parte aí, o ideal é você usar o seu 100% também, com sua poção de adrenalina. Eu usei, não percebi que eu ainda tava sem a poção. Então, isso me complicou um pouco, mas não tanto. Não comprometeu a caceta, tá? Enfim, nessa parte, você mantém o Anti-Ranged e vai circulando, tampando essas fumaças. A mão bate no chão, significa que ele vai jogar fumaça na direção que a mão bateu no chão, tá? Deixe sempre mais de 50% de adrenalina, porque ele vai chamar o seu nome. Quando ele chamar o seu nome, olha ó, você vai usar Devoção e Anti-Mage, porque senão é Hit-Kill. Você não pode errar isso. Agora, sua Devoção vai ficar em recarga. Volte pro Anti-Ranged, continue dando dano nele, sempre com mais de 50% de adrenalina. Porque a próxima vez que ele chamar o seu nome, você vai ter que dar Anti-Mage, Debilitação e Reflexo pra não morrer, tá? Você vai alternando. Vai sempre com cuidado, tá? Tá vendo? Devoção, não, Devoção não. É Reflexo, Debilitação e Anti-Mage. Não me matou. No Duo ou Tri, essa parte vai ser muito mais rápida. Você, tipo, vai ter que fazer isso uma vez, provavelmente, ou duas, né? E acabou. O embaixador vai morrer. Então, é bem safe, tá bom, gente? Solo é bem mais difícil, porque ele vai chamar seu nome, se você for com o meu equipamento, né? De quatro a cinco vezes. Ele chamou o meu cinco no total, nessa run aí. Normalmente é quatro. Enfim, ó. Devoção, Anti-Mage. Sempre vai alternando. Um, você usa Devoção e Anti-Mage. No outro, você usa Debilitação e Reflexo e Anti-Mage, tá? É... Nunca esqueça de trocar pra Prey de Ranged, senão você vai tomar muito dano. E é basicamente isso, embaixador, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia de AD3. Desculpem alguns erros aí. Se os comentários desativarem, me avisem. Me avisem, por favor, porque o YouTube acha que eu sou de menor e fica desativando meus comentários. E... Galera, é isso. O próximo vídeo provavelmente vai ser Legiones ou Arash. Porque eu tô aprendendo mais PVM, tô melhorando, então eu tô querendo trazer um conteúdo mais PVM pra vocês. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.